Sabe, eu não jogo muitos jogos. É. E não leu muito livros também. Mas os dois tem duas semelhanças. A primeira é que eu gosto muito dos dois. O que não vem ao caso, mas é sempre bom, né? Compartilhar a informação aí, galera. É isso, ou... E segundo que ambos podem servir tanto como uma forma de escapismo, tanto quanto de se colocar dentro da história e emergir em um mundo totalmente novo. Mas estranhamente, esses dois têm uma reputação muito diferente quando se trata de... Boomers. Normalmente as pessoas mais velhas veem os jogos como algum brinquedo, que só tá lá pra divertir e perder tempo. E óbvio que é sim divertido jogar. Videogames são experiência lúdica, mas assim também são os livros. Porém, livros são mais... respeitados. As pessoas acham que só porque alguém lê livros ou prefere livros do que videogame, é sinal que essa pessoa é mais inteligente ou superior de alguma forma. Existem até casos que pais limitam os filhos a X horas pra jogar. E eu não vou me fazer de idiota que finge que leitura é um costume tão vívido quanto era antigamente. Nem mesmo se compara com a quantidade de jovens que jogam aos que leem. Dito isso, essa alimentação de X horas por dia de jogo é extensão de pensamento que tem como raiz que videogames não valem a pena perder seu tempo. O que leva à desvalorização artística dos videogames. Não deve ser nem surpresa se ao ligar à TV você ver algum programa sensacionalista reclamando de algum jogo, sem nem levar em conta seu valor artístico, ou história, ou diversão até. Qualquer coisa que não seja violência gratuita. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra, e já proibido em alguns lugares. Ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção do nada? O avatar vai colocando o seguinte, a pessoa numa segunda vida, e as crianças estão interpretando essa segunda vida, mas elas estão sentindo as emoções dessa segunda vida. Quando elas jogam, elas sentem prazer em matar. Será que isso realmente é bom? Será que isso realmente não traz alguma consequência? Então isso leva a molecada a perder o freio. Por exemplo, videogame, é um crime videogame. Ok? Você tem que coibir o máximo possível, não aprende nada. Outra extensão, da mesma raiz que eu falei mais cedo, é que videogames incentivam violência. O que é uma tremenda besteira, já que a mídia de jogos é a maior do meio de entretenimento. Maior que o cinema, maior que a música, e definitivamente maior que a TV. Então se formos fazer as contas, pelo menos metade da população mundial seria um assassino, mas não são. Fora isso também tem o fato de que jogos são uma maneira totalmente nova e de certa forma melhor de se contar uma história. Não que exista uma forma melhor. Enfim, você entendeu. Porque diferente de cinema ou a música, onde você é só um espectador, nos jogos você é uma parte ativa daquele mundo. Seja conduzindo outro personagem que já existe, ou sendo seu próprio personagem em um mundo aberto para você explorar. Jogos não só contam história, fazem você ter uma história pra contar. De qualquer forma, sendo na escrita, na imersão, ou até mesmo visualmente. Jogos são arte. E mesmo que você não veja isso, não significa que eles vão parar de ser.